Não gosto de calor, eu sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror, enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas, onde ninguém tá certo Ultimamente eu tô tão quieto e flerto com o futuro Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Perra família, vocês estão desanimados Melhor tanto de gente que tem aqui, porra! Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Tô tipo racha e divertuta, agora é que é divã Quinze é número, que é primo, mas as palavras são minhas irmãs Cê não entendeu meu truto, agora não pro cria Eu faço a rima no rap porque você não é cria É criado e por isso eu não me iludo Já que cê é criado, é tipo móvel, um criado mudo E eu vou é te matar, meu tipo avô Mostrando pra você agora que o mota que decolou E você que decorou E na improvisada De roxo e de sua cara Vai ficar decorada Eu mostro pra você, meu truta Então, eu faço a rima Agora é sessão de improvisação Sabe por quê? Agora é sem viagem Vai ficar com a face decorada de roxo Porque você tá fazendo curso de maquiagem Aí família, boa noite Mata ele Mata ele Mata ele Ó, ó, ó Aí volta É criado mudo Na rima você desaponta Hoje eu sou o rei Arthur, cê é a távula redonda Aê Pode crer Cê vai se fuder Na moral Esse é o R.A.P Você é número A palavra é irmã Eu não tolero Cê é número Cê é o R.A.P Aê Cê pode entender Que nas paradas Nas ideias Eu venho dizer pra você A emota só pode dar uma esperada Espera aqui, meu mano Que nas ideias Cê não entende nada Cê pode até falar De 15 numeral Mas entende aqui, meu mano Que o rap é surreal Porque o 15 é numeral Aqui cê é um tonto Cê é o 0 0 0 0 0 0 ao redondo Parulho para as rimas Não vota Parulho para as rimas Nua 15 1 0 0 15 Recomeça, papai É louco, tio Quero ver geral, hein, família Todo mundo comigo, porra Tô vendo vocês, hein É criado o mundo, você não vem de chaveco Mas essa rima bosta eu queria criar no mundo surdo e cego Aê, você pode até entender Nas suas ideias você não vai compreender Aí Mota, aqui é tranquilão Você falou de móvel e aqui te passou uma evolução Você era um móvel na extinção Você era um sofá, te jogou fora porque entrou em expansão Aê, pode que é parceiro, cê não entende nada Aqui cê é pistaleiro, porque tá ligado o que eu faço na parada Pedindo uma TV, veio uma de 92 polegadas Aê, pode pá Mota, cê sabe meu mano que eu vou te matar Aê, acabou, pode pá tranquilão Pra te matar né na faquinha, no facão E aí Mota, como é que fica Titio? Mota ele Mota, cê não pode te matar Mota, cê não vai depar Mota ele, tá? Mota ele, dá E agora eu vou chegando fruta Mostrando que minha rima agora você não aguenta perda Porque não ganha nessa disputa Falou de zero, zero, zero e você é logo um zero à esquerda Então, porque chegar agora eu fiz Falou ao redondo, mas se não representa a raiz E agora na improvisada Já que é matemática, a raiz eu te apresento a quadrada E nunca vai fazer uma rima em um minuto Porque no rap você não representa e nem é um cubo Terceiro! 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 Seg moon� 마heiten! Peace! Você falou que o quinze é raiz Mostra a quadrada Deu já mostra evolução É diferente O quinze aqui é mais treitado Tá ligado Iprovisado Eu já te mostro Eu sou a delta Da questão Aê cameata Testa evolução Tá ligado Nano Que aqui é o proceder É dois vezes a Dividido por A menos B Que dá um bom se você Fazendo a rima então, agora cai sua máscara Você é ruim, mas inútil que a fórmula de váscara Eu vou chegar então, agora é cumprida Essas rimas que você faz, eu nunca vou utilizar na vida Nunca vai utilizar Tá ligado, mano, que aqui você é chacoça Você nunca vai utilizar, mas você é tão otário Que nem váscara, que vai explicar sua derrota Pode que, parceiro, que aqui você vai morrer Pode pra que nem acerta Mas é diferente, mano, eu chamo o Pitágoras Já que eu te chuto do beira, sua parte delta Não é delta, meu truta Porque eu faço a rima agora improvisando Vou arriscar esse giz Porque agora o malta aqui que tá deitando Você é truta, não consegue agora na improvisação Já que eu sou bordão Porque na caixinha eu te escoço no meu truta Eu te incendeio com caixão Me incendeia com caixão Só que aqui você é vacilão Eu te mostro evolução, isso aqui é matemática E o 15 te bate, porque o 15 tem fração Aê, você pode me entender Parceiro, que cê aqui é imundo O 15 te bate, te deixará a fração Te corta no meio, porque o 15 te mata E inflação de segundo Então agora você que preza Já que é fração de segundo Pega um terço e reza Posso pra você meu truta Porque eu faço a rima agora Cê não ganha aqui nessa disputa Pega um terço e reza, parceiro Cê tá ligado que agora eu te mato Meu mal e não tenha dorso Eu pego um terço e reza Mas eu vou te presentear E é dois terços Pra conseguir lá passar no seu pescoço Mas eu faço a rima Agora na improvisação Já que é matemática Eu sei que cê não é conjunto solução Eu mostro pro cê meu truta Vai, eu falo Porque quero na moral Na improvisação Eu mato você Porque você não é um boçal Mais Pesaram Palmas pra batalha, família Paralho pras rimas do 15 Paralho pras rimas do Mota 15 Mota 15, 2 a 1, certo Passou pra próxima fase